E aí, tamo de volta com mais Total War 3 Kingdoms. Bom, galera, no episódio passado, nós demos uma surra nos exércitos do Liu Bei e fizemos ele recuar pra cá, né? Eu vou ter que continuar o meu avanço, né? Sem medo. E vou ter que ir até o território dele pra tomar as regiões que ele tirou de nós. Mas eu vou só me curar mais um pouquinho aqui, antes de invadir a fazendinha aqui. Tem uma fazenda e um porto pesqueiro pra gente conquistar aqui, né? Caramba, o porto é forte, mano. Olha isso, velho. A guarnição daqui, quantidade de arqueiro. Eu vou ter que pensar bem agora quais serão minhas ações, né? Não vai dar pra sair avançando, não. Vamos vir aqui em cima? Aqui eu posso descer ou eu posso vir direto pra cá? Acho que eu vou vir direto pra cá, pra essa passagem aqui. Vamos vir pra cá, se posicionar bem aqui nessa região aqui? Deu uma travadinha. Essa passagem vai ser minha, não vou nem precisar lutar. Vou poder auto... Nossa, tem um cara aqui! Hum, tá bom. Eu vou fazer um cerco, talvez o cara me enfrente. E aqui embaixo, olha só o que temos aqui. Bandido. Eu vou ter que destruir esses inimigos aqui, tá? Eu não vou conseguir enfrentar esses caras aqui, todos, se eu não destruir pelo menos... Se eu não descer pra cá, eu não vou conseguir chegar no reino de Shun, que é o reino do Liu Yan, e eu não vou poder me tornar imperador da China. Eu vou ter que descer, então é inevitável que eu vá ter que descer. Agora é o seguinte, tem um exército de um cara aqui, acho que eu vou enfrentar. Ou ele vai correr de mim? Será que ele vai correr de mim? Vamos lá. Eu tenho que matar esse cara aqui pra ele não ficar enchendo o saco. Correu. Meu Deus do céu. Eu fico puto com isso, velho. O cara só correu. Beleza, eu vou passar o turno. Aqui em cima eu tô defendendo bonitinho. Será que eu poderia fazer um exército maior aqui? Não. Eu preciso de um campe... Acho que eu vou fazer um exército maior aqui, cara. Vou recrutar um cara aqui. No próximo turno eu vou fazer um exército pra invadir essa terra aqui. A capital do Yuan Shi. E terminar de tomar essa região aqui pra mim. É o que eu vou fazer, vamos lá. Ah lá. Beleza. Vamos acabar com os caras aqui, auto-resolver. Foram atacados. Beleza. O exército já era. Debandou. Não teve pra onde ir, perdeu. Caramba, ganhou até um auxiliar. A gente perdeu o soldado, perdemos ninguém. A gente perdeu o soldado. A gente perdeu o soldado. Mateng fez paz. A facção do Menhu confederou com a do Vutugo. Caramba, o Menhu tá gigante agora, né? Nasceu mais uma criança. Vou ignorar o conselho. Uma revolta que já foi apagada ali. Nossa, não tá... Não tá sumindo aqui. Aí, agora foi. Ganhou uma Jean Militar. Ganhou uma espadinha e uma armadura. Nossa Senhora, é muita coisa. Revolta iminente em Chiapim. Tá toda hora tendo revolta aqui porque é uma cidade anárquica, né? Não tem muito o que fazer. Quando tem revolta em cidade anárquica. É rezar pra... É tentar melhorar a ordem pública, né? Tenta melhorar a ordem pública e é isso aí. Aqui a gente ganhou. Eu não vou subir ali. Aqui a gente foi atacado. Esse cara vai ganhar de mim. Hum, eu não consigo nem subir ali pra acabar com ele, mano. Será que eu consigo acabar com ele ali em cima? Deixa eu ver se esse exército aqui consegue dar conta de brigar aqui. Deixa eu ver se esse exército aqui até que é forte do inimigo. A guarnição deles é horrível. Acho que eu consigo ganhar. Vamos lá. Vamos ver aqui. Hum, derrota corajosa? Vamos matar eles de fome? No campo de batalha a gente consegue ganhar. O negócio é o seguinte. Hum... Essa cidade aqui aguenta quantos turnos de cerco? Hum... Eu vou mandar um exército lá pra cima, cara. Tô pensando nisso. Hum... Vamos lá. Eu vou ser forçado a fazer isso porque... Meus inimigos tão... Tão me pressionando, né? Eu não vou conseguir aguentar ali em cima sem... Brigar com os caras. Hum... Esse pessoal aqui eu tava mandando pra baixo, né? Mas acho que essa mulher aqui... Consegue tomar esse lugar aqui. Não nesse turno, é claro. Vamos saquear aqui. Essa daqui eu acho que consegue matar esse cara aqui. Ah, não acredito nisso, cara. Ah, tá de sacanagem comigo, né? Hum... Vamos ver aqui. Dois exércitos cercando o maluco aqui. Vou ter que usar isso aqui. O exército mais fraquinho junto com o exército mais forte. Vai atrasar o replenish do meu exército mais ainda. Atrasou bastante aqui. Ahn... Eu vou matar esse cara. Executa esse cara, mano. Tô cansado desse maluco. Nas minhas terras aqui, enchendo meu saco. Ahn... Eu vou pegar isso aqui. Resiliência. Eu demoro mais a morrer agora. Pronto. Agora... Macho, você vem pra cá. Pra no próximo turno já tomar a capital do maluco ali. Vamos fazer uma emboscada aqui. Não sei se o inimigo vai andar pra cá, pra dentro. O inimigo não costuma ser muito inteligente, né? Talvez ele vá fazer isso. Vamos lá. Ataquei aqui. Vitória acirrada. Ahn... Eu vou tomar essa bachilha sem lutar. Vamos lá. Vamos delegar. É nossa. Não perdemos nenhuma unidade. Defender é sempre melhor do que... Do que atacar. O Gongzu já era. Vamos dar um upgrade aqui pra melhorar. Aqui a gente vai se recuperar rápido. Vamos pra cá. Pronto. Segura aqui, maluco. Isso aqui é um exército inimigo? Não. O Zhang Yan não é inimigo, não. Mas ele pode ser a qualquer momento, né? É bandido? Não dá pra confiar em bandido. Ahn... Eu vou recrutar esse maluco aqui. Pronto. Preciso... Não, cara. O boneco andou sozinho. Ahn... Eu preciso recrutar esses caras aqui, porque senão eu tô ferrado, né? Ahn... Vamos lá. Ahn... Vamos recrutar também mais um bandido com escudo aqui, né? Ahn... Acho que eu vou recrutar com ele... Os três arqueiros normais que a gente tem. São da facção mesmo. Ahn... Determinação, determinação. Esse martelo é melhor. Ahn... Essa armadura aqui é melhor? Não. Pera aí. Essa daqui é melhor. Tem umas armaduras que são pra combate. Tem umas armaduras que são pra... Tancar, né? Quer dizer... Tem umas armaduras que são pra combate. Tem umas armaduras que são de... De correr com cavalo, né? Eu tenho que prestar muita atenção nisso. Que eu sempre esqueço. Vamos pegar isso aqui, mano. Contentamento pra ele. Parece ser... Vou pegar isso aqui, vai. Um pouquinho mais de munição pras unidades dele. Enquanto isso, a gente se recupera aqui. Não tem por que ficar preocupado com... Ataques inimigos. Ahn... Vamos tomar a cidade sim aqui. É minha cidade pesqueira. Vitória incontestável. É minha. Eu só não vou espoliar porque... Eu tô bem de grana já. Dinheiro é uma coisa que eu não vou precisar... Me preocupar. Olha só. Tem um exército gigante aqui. E o velho tá aqui, o Xixi. O velho broxa tá ali. Ahn... Vamos vim aqui. Vamos vim aqui que eu vou atacar... A próxima... A próxima cidade dele vai ser aquela ali que eu vou destruir. O Zhang Fei tá passando por aqui. E o exército do finado com o Rong não ataca. Seria bom ele atacar, né? Vamos ruxar até o território inimigo aqui. O ruim é que é a floresta, né? Aí a gente pode ficar preso. Deixa eu ver se falta algum exército andar. É, o exército da mulher aqui tá ferrado, né? Eu vou ter que chegar com o meu exército ali em cima pra me defender. Talvez o Lubu me ajude. Talvez o Lubu, ele... Deixa eu marcar aqui. O exército da Jiao Shan. Eu vou marcar pra ele me ajudar. Será que eu consigo? Eu só preciso de ajuda, cara. Ó. Selecionar alvo. Eu preciso que você ataque aqui. Ataca aqui, Lubu. Salpi. Eu preciso que você... Tome essa região aqui do inimigo. Essa passagem aqui. Pra não ter mais inimigo. Se vocês fizerem isso por mim, eu tô grato. Eu tô feliz. Senão eu vou ficar perdendo minhas fazendinhas, cara. Não quero perder fazendinha, não. Criar vassalos. Império Han. Será que a gente consegue vassalar o Império Han? Vamos ver aqui. Eles querem autonomia e dinheiro. Olha, tá bom. Pronto. Faz com... Pronto. Fez paz com turbantes amarelos. Paz com a Lei de Zurong. Beleza. Beleza. Vassalamos o Império Han. Estamos mais poderosos agora do que nunca. Apoiar a independência de vassalos. Não. Acesso militar. Caguei. Pacto de não agressão. Tem muita gente que não dá pra fazer pacto nenhum. Caramba. A gente mandou bem aqui. Protegemos nosso vassalo ainda. Beleza. Agora vamos terminar de fazer as casas aqui. Eu só não quero dar uns upgrades violentos pra não perder... Perder território, né? Senão vai começar a ter um monte de cidade anárquica espalhado pra lá e pra cá. Aqui tem uma que eu posso dar o upgrade máximo aqui. Agora aqui... Aqui já era. Aqui não tem mais como tomar ela de mim. Essa passagem aqui é minha. Vou defender ela com a minha vida. Soprou pouca grana. Eu acho que eu tô bem, velho. Eu não vou ficar gastando grana, não. Vamos dar upgrade aqui. Vai crescer menos. Vamos só passar. Meus inimigos estão fazendo paz com alguns aliados meus, né? O cerco acabou ali em cima. Parece que... Mandar... Mandar o meu aliado se mover contra o meu inimigo fez ele abandonar o cerco. Interessante saber. Interessante saber. Interessante saber que isso ia acontecer. Ah lá, ele abandonou o cerco. Que otário. Meus aliados estão indo pra cima dos inimigos ali. Uma hora eles vão chegar. Eu não sei se todos estão se movendo pro objetivo que eu mandei. Mas definitivamente eles me obedeceram um pouquinho e isso ajudou bastante. Ó, esse cara tá vindo aqui. Esse cara é louco, mano. Só tem maluco nesse exército do Liu Bei. Cada um fazendo o que quer. Vamos tomar essa cidade aqui. Vitória acirrada. Eu vou perder pouquíssimas pessoas. Vamos delegar. Eu tô sem catapulta, né? Trabuco, no caso. Eu tô só com balista. Mas vale a pena. Pronto. Tomamos a cidade. É nossa. Eu posso entregar pra um aliado, mas eu não vou fazer isso não. Entregar a cidade pra aliado nessa altura do campeonato é um erro. Eu já fortaleci os aliados que eu queria ter. E... Protegir aqueles que... Que eu acho que vão ser meus aliados. Ah, essa cidade... Eu vou... Eu vou rebaixar essa cidade aqui. Não vou deixar ela virar uma cidade anárquica, não. Que vai me dar problema. Vamos lá. Espalha... Espalha dinheirinho pra galera aqui. Pra galera se divertir. Tem um exército do Shu Huang lá em cima, ó. Se preparando. Ele não vai descer por aqui. Não tem caminho. Mas ele tá se preparando pra me atacar. Provavelmente. Vão ficar aqui? Se precisar atacar ali, eu ataco por aqui. E agora é o seguinte, né? Será que o Matang nos permite ter acesso militar ao território dele? Eu não quero brigar com ele, cara. Acesso militar. Matang. Deixa eu ver aqui. Negociar. Ele quer território no lugar. Ele quer um território meu. Uma cidadezinha. Não vou dar cidade nenhuma pra você, não, cara. Olha, eu te pago. Eu vou dar uns itens pra você. Ah, vamos lá. Matang. Eu vou te dar uma lança dessa. Eu vou te dar uma lança dessa. Eu vou te dar uma armadura dessa daqui. Um seguidor. Eu vou te entregar um guarda. Acessório. Já atingiu o limite. Caramba, ele não... Ai, maluco. O cara não quer. Tá bom, então. Eu vou ter que declarar guerra contra ele. Não queria declarar guerra contra o Matang, mas vou ter que declarar. Vou ter que declarar guerra contra o Matang. Vamos lá. Ele tem vassalo, né? Eu vou declarar uma guerra formal contra ele. Ele tá no meu caminho, cara. Desculpa, Matang. Ele tem um vassalo ali em cima. Quer dizer, tá embaixo, Huanzu. Eu acho que o vassalo dele não vai... Entrar na guerra junto. Será que tem como declarar guerra de aliança? Acho que não. Vamos lá. Agora dá. Eu acho que agora dá. Ah lá. Ele exigiu o apoio do aliado dele contra mim, mas acho que ele não conseguiu, não. Se ferrou. Deixa eu ver aqui. Ih, o... Ah lá, ele liberou o vassalo dele. O vassalo dele não aceitou entrar em guerra contra a gente. Caramba, ele se fudeu, mano. O vassalo do cara não respeita ele, não. Vamos tomar aqui. Nossa, vitória pírrica. Tá de sacanagem, né, jogo? Vou ter que lutar essa batalha aqui pra gente não perder soldado pra tomar esse lugar aqui. Vamos lá. Vamos ver primeiro se a balista não acerta porque os inimigos voltaram a ficar invisíveis. Eu vou vir pra cá. Ah, os inimigos estão vindo pra cima. Interessante, vamos ver. Nossa balista. Nossa senhora das balistas. Vamos passar por aqui. Que a gente consegue matar os caras aqui. Enquanto a gente estiver dando visão pros nossos atiradores, eles vão matar todo mundo. Balista é uma coisa roubada. Vamos capturar a torre. Nossa, eu tomei um tiro da minha própria balista aqui. Parece que eu passei pelas estacas de madeira ali. Vamos evitar tomar dano de flechada aqui com a nossa personagem aqui, senão ela vai morrer. Tá matando todo mundo. Eles não vão mais lutar com a gente, eles vão sair de lá de dentro. Que é o que o inimigo faz quando a gente tem arma de cerco apontada pra eles em povoados pequenos, né? Eles não tendem a lutar com a gente, não. E você pra cá. E você pra cá, pra frente. Vamos meter tiro aqui. Nossa, a balista tá matando todo mundo, cara. É muito roubado. Deixa eu pensar aqui. Mira aqui. Mira aqui. Mira aqui. Acho que agora vai acabar. Os crossbows vão matar a maioria aqui. Olha a chuva de flecha, galera. É muito massa crossbow, né? É a coisa mais legal que tem. Beleza, aqui a gente ganhou já. Vamos pegar essa mulher aqui. Vamos ajudar ali. Charge aqui. Toma machadada na fuça. Charge aqui. Acho que acabou. Não tem mais o que fazer aqui. Acabou a luta. Ótimo. Como assim, vitória pírrica? Jogo troll. Aê. Vou ocupar. Olha, ganhei um cavalo. Legal. Minha madeireira. Minha madeireira. Mercado negro. Talvez seja bom eu pegar a parada aqui da regen. Terreno de agrupamento, né? Vou pegar isso aqui. Diminui a ordem pública, mas tá bom. O terreno de agrupamento ajuda. Esse cara vai atacar aonde? Porque se ele atacar aqui... Eu não sei se eu consigo defender, mas definitivamente ele vai... Ele vai ter dificuldade se ele atacar aqui. Vamos dar upgrade nessa região aqui. Vamos fazer oficina de trabalho. Acho que é... Não tem como fazer outra coisa, né? Não tem como fazer... É, até tem como fazer outras coisas, mas a economia é mais importante aqui. Ahn... Vamos ver o que que tá revoltando aqui. Acho que tem pouca coisa revoltando. Ahn... Aqui... Não tem nada. Vamos só atacar aqui. Ah, peraí. Dá pra jogar a aliança inteira contra o Mateng? Ó. Solicitar apoio de aliados contra uma... Ah, ninguém quer. Deixa eu ver aqui. Chamar meus vassalos. Pronto. Eu acho que agora meu... É, o Império Han vai lutar contra ele. Pensei que eu fosse conseguir chamar meus aliados. Meus aliados não são tão bons aliados assim. Eles não gostam muito de me ajudar não, né? Tá bom. Eu vou me lembrar disso. Beleza. Essa cidade é minha. Esse cara deve tá muito ocupado lutando contra os selvagens. Ele não deve tá... Não deve tá tendo capacidade de vigiar o flanco dele aqui, né? Vai perder tudo que conquistou, trouxa. Sério que tem um exército do Zang Yam bem ali? Olha isso, doido. Caramba! Olha isso, cara. Do nada. Ah, tá bom. Eu queria recrut... Poxa. Fui trollado. Vamos ver se eu consigo um dinheiro saqueando pra fazer um exército mais forte agora. Olha isso, maluco. Tem uns exércitos aqui do nada aqui no meu território. Eu vou matar você. Não vou deixar você avançar mais. Pra não arrumar problema. Não é fácil invadir alguns territórios, né? Tem território que o negócio não é fácil de invadir. Deixa eu ver... Aqui... Esse exército é fraco. O do velho é fraco também. Eu vou ter que ficar de olho nisso. Esse cara aqui é muito fraco pra fazer alguma coisa. Eu acho que eu vou só matar esse cara aqui com o que eu tenho aqui. Correu, mano. Caralho, velho. Ah, vou matar de novo aqui. Trouxa. Vitória incontestável. Acabou. Some daqui. Esse meu exército nunca vai se recuperar, né? Não, não quero nada de você, cara. Fica de boa aí. Eu até queria umas arminhas dele, mas acho que eu não tô... Não tô afim de ficar matando ele toda hora, não. Ah... Um exército aqui pode subir e o outro pode descer, né? Vamos vir pra cá com essa mulher aqui. Será que eu posso trocar a cavalaria desse cara aqui? Não, não tem como trocar. Eu acho que eu vou só pegar umas infantarias aqui. Hum... Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui. Função agressão, causa assustar. Bom em corpo a corpo, incentivo aliado. Vamos pegar... Vamos fazer o seguinte aqui. Você... Você... Você. Pronto. Agora tem um exército de qualidade aqui. Não que eu não tivesse um exército bom, né? Mas, peraí. Cadê o meu exército lá de cima? Esse exército aqui. Eu já vou recrutar aqui um personagem novo. De preferência essa mulher aqui. Ou eu recruto esse cara aqui? Simajú? Ah, acho que eu vou recrutar esse capitão aqui. Aí eu tiro dele essas unidades aqui pra recrutar... Não, peraí. Isso aqui não. Cavalaria é bom, né? Cavalaria vai ser uma boa. Agora o negócio é o seguinte. Ana, machado, lança... Vou recrutar mais um desses carinha aqui que atira fogos. E acho que... Não rola arma de cerco, né? Com esse personagem aqui. Se eu tivesse arma de cerco com esse personagem aqui, seria outra história. Mas a gente vai ter que se defender do ataque do cara ali em cima com isso aqui. O que a gente tiver agora na mão, a gente vai ter que tacar no maluco. Pronto, peguei uns bônus aqui maneirinho pro cara. Cara, e agora? Vamos ficar parado aqui. Esse cara vai conseguir atacar a gente. Acho que só se ele tiver o bônus de movimento que ele consegue atacar. A cidade tem uma guarnição forte. Eu acho que dá pra defender. Tenho quase certeza. Não precisa ficar desesperado, não. O Zhang Fei tá vindo aqui, ó. Vamos se aproximar desse lugar aqui. Não vai conseguir chegar não, Zhang Fei. Tá ferrado. Agora eu tenho que mover esse cara aqui que apanhou pra cá, né? É foda quando a gente apanha pra esses malucos, né? Tamo defendendo, o cara bate na gente. Ah, o cara não atacou não, mano. O cara preferiu morrer de fome. Vamos ver aqui. Vitória pírrica. GG. Acabei com você, trouxa. Get out of my territory, motherfucker. Olha lá o cavalo lendário dele. A mulher é o pôr de nível ainda. Eu consegui um cavalo lendário, cara. Sério? Deixa eu ver esse cavalo aqui. Deixa eu ver o nível dela, né? Pelo primeiro. Ah, ela tem saraivada venenosa. Ela é criminosa também. Que cavalo é esse, maluco? Elite vermelho? É do Lubu? Não, não é o cavalo do Lubu, não. Vou colocar no Macho esse cavalo aqui. Ele tá com elite negro. Não, ele tem que ter o elite vermelho. Caramba, doida. É mole o cavalo que a gente pegou aqui. Eu acho que não é o cavalo do Lubu, não. Do Lubu, acho que é Red Hair o nome, né? Lebre vermelho, alguma coisa assim. Ou o nome do cavalo do Lubu mudou com o tempo. I don't know. Recrutar mais alguém aqui pra ajudar essa mulher. Não, ela tá bem sozinha. A guarnição e ela vão dar conta do inimigo se ele vier pra cima no nível que ele tá ali. O inimigo não aguenta lutar contra aliados tão bem protegidos. É... Não tem mais o que fazer. Vamos passar o turno. Olha só, mano. Eles não ganham da minha guarnição. Ganhei. Vitória pírrica. Perderam pra guarnição de bandidos. Eu sabia que ela dava conta. Um vassalo pede auxílio contra o rei Menghu. Eu aceito. Guerra contra os selvagens, galera. Safado, mano. O Menghu é poderoso, mas a gente vence ele fácil. O meu... Hum... Nosso espião teve sucesso, mas não conseguiu o que a gente queria, né? Ganhamos um cavalo bom. Olha só, cara. Só coisa boa. Deixa eu ver um negócio aqui. Essa mulher tem cavalo bom. Elite cinzento dela. Hum... Esse cara aqui. Esse carinha aqui, você tem cavalo bom? Agora tem. Garanhão cinzento, GG. Ó, equipa aqui. Só foda, mano. Olha o... Olha o... Olha o cara aqui, o Mulu. Caramba, os selvagens estão chegando aqui na terra do... Do... Do Salsal, maluco. Cacete. Essa campanha tá boa, hein? Vamos vir por aqui. A gente vai chegar lá, a gente vai conquistar... Olha só quem tá aqui no caminho. Ele não consegue lutar contra mim. Ele é fraco, mas eu... Me arrisquei ao dar o dash por aqui, né? Vamos lá. Vitória incontestável. Tomamos mais uma fazenda aqui. O Liu Bei expandiu mal. Eu achei que eu, no começo do jogo, tinha expandido mal. Até ver o território do Liu Bei. No que eu vi o território do Liu Bei, eu falei... Putz, ele expandiu pior do que eu, que ele expandiu pelo meio. E o império dele foi esmagado pelo meu, né? Ele foi literalmente esmagado pelo meu exército aqui. Tanto o meu exército quanto o dos meus aliados esmagaram o exército dele. Partiram o reino dele no meio. Vamos lá. Vamos tomar essa cidade aqui. Do Mateng, que ficou no nosso caminho. Vitória Pírrica. Olha, Mateng. Eu não quero perder muita unidade. Exigir rendição não funciona. Eu vou continuar fazendo cerco pra vocês morrerem de fome. Porque eu não tenho paciência de ficar... Tretando à toa. Recuo o tático. Isso aqui é bom, mas eu não quero, não. Porradaria. Chance de capturar oficiais após batalha. Eu definitivamente preciso disso. Chance de capturar oficiais após batalha vai me ajudar muito. Eu realmente preciso disso. Pra conseguir fazer as coisas direitinho. Esse cavalo é bom pra você, mais ou menos, né? Olha, dois exércitos aqui, ó. Esse aqui em cima fraco e esse aqui. Vamos acabar com esse aqui. Incontestável. Qual que é a dificuldade que meu personagem tem de matar eles, né? Ah, lá. Eu preciso de um estrategista, cara. Essa mulher aqui... Ela é rival dessa mulher aqui. Utilizar... E matar a outra. Matei a rival dela. É aquilo, né? Ah, ela morreu. Tecnicamente, o exército dela já era. Ela tá morta aqui. Vamos lá. Agrupamento pra recuperar a vida mais rápido. Senão a gente vai apanhar bastante aqui. Nesses exércitos do velho brocha que ficam indo e voltando. Mulher, vem direto pra cá. Tá aí, tchau! Acho que agora eu posso adentrar o território do meu inimigo aqui. Ah, talvez eu deva subir. Talvez eu deva vir pra baixo. Eu vou vir pra cá. Dois exércitos vindo pro mesmo lado. Talvez a gente consiga achar um ponto de convergência ali. Pra gente poder passar pelo... Pela bifurcação que tem ali no rio. Olha, falei bonito. Esse exército aqui... Eu vou mandar lá pra cima, cara. É o jeito. É pra cá ou pra cima que tem que vir? É pro aliado. É pra proteger os aliados, esse exército aqui. Do ataque dos selvagens. Senão a gente tá ferrado, né? Esses aqui... Estão marchando no meio do... Ah, esse aqui é pra voltar pra cá, né? Vamos voltar. Vamos vir aqui. Vamos lá, bandido. Vitória acirrada. É nosso. Quem mais morreu foi guarnição, né? Foi. Perfeito. Beleza. Vamos pegar a reposição aqui. Esse exército aqui tá... Tá me enchendo o saco, né? Olha, eu espero que você não volte, cara. Morreu. Esse tá morto. Trouxa. Beleza. Acabamos com os três. Não tem mais o que fazer, não. Eu poderia subir agora, né? Eu poderia ir ali pra cima e tomar a capital do Zhang Yan. E unificar essa província aqui. Talvez deva ser a coisa correta. Talvez. But I don't know, man. Vai levar um, dois turnos pra chegar ali. Enquanto isso, o cara vai vir aqui me atacar. Como é que eu faço? Vamos ter que fazer mais um exército aqui? Vamos fazer um exército aqui, onde a gente tá meio protegido. Depois que esse cara aqui sai da tarefa, né? Deixa eu ver um negócio aqui. Lumeng, sai da tarefa. Vou precisar de você como comandante de exército agora. O Lumeng é um cobrador de impostos, né? Na história. Ou um gerente. Acho que ele é um gerente de província, né? Vitória incontestável. Aê, vitória. A batalha noturna perde menos soldados. Cavalaria tá matando a Bess, hein? É meu. Tudo meu, doido. Vocês acham que vocês têm o quê contra mim, trouxas? Posso vir até aqui agora e matar o meu oponente ali. Vamos vir pro matinho aqui com a mulher? Fazer aquela ambush? Se esse cara passar por aqui ou descer, ele morre. Eu acho que eu consigo tomar essa fazenda aqui. Vamos lá. Derrota corajosa? Deixa eu ver aqui. Eu acho que não é uma derrota corajosa, não. Vamos lá, galera. Vamos derrotar esses caras aqui com a nossa... Nossa guerreira aqui. E vamos lá. Vamos botar nosso exército bem aqui. Eu vou usar meus soldadinhos pra... Matar os capitães de infantaria. Como sempre, os arqueiros em segredo, né? O ataque dos arqueiros secretos. Vamos meter flechada aqui. Será que vai matar ou vai ficar faltando, né? Ah, tá matando. Ah lá, jogou bombinha. Ah, jogou bombinha. Ai, que viadagem. Pera aí. Que boiolagem, galera. Olha isso. Ele joga bombinha, galera. Não, isso é muito... É esconder o cara de mim. Eu vou... Olha isso, cara. Não consigo enxergar ninguém porque eu não tô no morro. Vamos atirar aqui no capitão aqui. Vamos lá. Agora não tem como se esconder de mim, né, trouxa? Tá de frente pra mim. Tá morrendo todo mundo com a flechada. Fugiu. Se escondeu. Quer dizer... Se escondeu não, né? Sumiu. Boa. Tá morrendo bastante aqui. Vamos correr pra cá agora, pra não se ferrar. Eu vou... Eu vou estragar eles com flechada. E depois eu vou dar um jeito de... Vou passar esses caras por aqui. Vamos lá. Pra meio que fazer um flanqueado aqui. Vamos pegar a nossa generoa. E vamos botar ela pra lutar contra os arqueiros inimigos, né? Vai ser uma troca justa. Meus espadachins deveriam ter formação avançada de... Defesa. Mas a minha personagem tá nível baixo. Eu acho que ela não tem liberado ainda. Vem pra cá. Milícia. Capitão. Vou mirar no Capitão de Infantaria, que ele é muito forte. Vamos acabar com boa parte deles aqui. Tem uns arqueiros que não atiraram ainda. Isso é engraçado. Vamos matar eles aqui. Ataca aqui. Ataca aqui. A gente tá matando os caras ali. Tá dando certo. Boa. Botamos os arqueiros aqui pra fugir com a mulher. Ataca aqui. Acabou aqui, maluco. Vamos atacar essas milícias de G aqui. Na neve a movimentação é ruim. Mas a gente consegue. Vamos atacar ali sem fogo, amigo. Vamos atacar ali sem fogo, amigo. Aê. Aê. Os nossos espadachinhos são muito bons, cara. Defenderam o Capitão de Infantaria sem nenhum problema aqui. Eita, matou o cara. Vamos jogar os machadeiros aqui. Beleza. Mata aqui. Acabou. Ganhamos. Como assim, jogo? Você não reconhece meu poderio? Como assim você não reconhece que eu sou poderoso, jogo? Continua batendo, filha. Continua quebrando na porrada. Aê. Quebra os arqueiros na porrada agora. A lá, maluco, é muito forte. Aê. Matei bastante, hein? Vitória incontestável. É assim, maluco. É a máquina de guerra chinesa. Eu acredito que o cara vai tomar o território ali, meu aliado. Espero que ele faça o certo e não me desaponte. Borrar e... Tem uns lugares aqui que eu tô com medo de dar upgrade e revoltar. Vamos dar upgrade aqui. Onde tá com a ordem pública ruim, eu preciso mexer. Tem shang eu não preciso mexer, tá? Tudo bem. Aqui, talvez, eu precise colocar bandidos aqui. Deixa eu ver... Uma guarnição de bandidos é sempre impressionante, né? Pera aí. Qual que é melhor aqui? Palácio, taxa de pesquisa... Ah, o Palácio Imperial é... Hum... O de pesquisa é melhor. O gabinete corrompido de arquivos e selos é melhor. Pelo simples motivo que eu preciso de... De pesquisa com essa facção de bandido pra ter unidades boas, né? Vamos ver as reformas que eu vou pegar aqui. Eu tô pegando tanto território, cara. Isso aqui vai levar dois turnos. Menos custos de construção. Olha! Olha, meu nobre! Olha! Dano pra cavalaria corpo a corpo. Mais espólio. Ao saquear. Tem coisa que eu quero ter. Tem coisa que eu não quero ter aqui. Vamos pegar isso aqui. Menos custos de construção vai ajudar a gente a manter o Império Poderoso. E bom, galera. Acho que eu vou encerrar por aqui. No próximo episódio a gente vai estar fazendo um cerco contra esse maldito aqui. Se ele não se render, eu vou estar iniciando o próximo episódio com um cerco aqui. Obrigado por terem assistido e... Fui!